Vamos falar sobre retrospectiva do beta aberto de Diablo 4, a Blizzard Divulgo que transformaram feedbacks em mudança. É lógico que a gente não espera nada diferente de uma empresa do tamanho da Blizzard frente a uma franquia tão grande quanto é de Diablo 4. Mas eles demonstrarem esse interesse logo após o beta, essa divulgação, essa comunicação com nós jogadores tá bem legal. Então fica comigo pra ver quais foram essas mudanças que eles acataram da comunidade e não pisca na vinheta. Bora! Fala, Chiruzado, aqui é o Sepio e eu jogo muito mal. E antes de tudo, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade de Diablo 4 e outros entretenimentos muito legais que eu vou trazer aqui. E vem ajudar essa comunidade de jogadores que jogam muito mal, que a sua presença aqui é muito importante. E é claro que eu só posso contar com vocês. Deixa um like aí no vídeo, não esquece. E bora! Durante os finais de semana de 17 e 24 de março, jogadores do mundo todo participaram do acesso antecipado e do beta aberto de Diablo 4. Nós enviamos inúmeros demônios de volta para o inferno ardente. Obtivemos equipamentos poderosos e compartilhamos um feedback valioso nos fóruns oficiais do jogo e outras plataformas online de comunicação. Com base nessas informações, a equipe de desenvolvimento fez muitas correções e atualizações em vários sistemas do jogo, que estarão disponíveis na versão final lançada em dia 6 de junho de 2023. A comunidade de jogadores foi essencial para tornar isso tudo possível. E a expectativa agora é que Diablo 4 continue atraindo e envolvendo jogadores por muito tempo após o seu lançamento. É muita coisa que foi liberada de correções e de melhorias que nós tivemos no Diablo 4. Eu vou passar tópicos e bem resumidamente para que vocês fiquem por dentro do que foi alterado. Mas se vocês quiserem saber no detalhe e não quiserem ler o que foi escrito ali pela Blizzard dentro do site oficial, vocês podem clicar no card aqui em cima que eu faço esta leitura para vocês na íntegra. Então pode colocar o fone de ouvido, relaxar no seu dia a dia e escutar as novidades. Mas se você quiser um resumão, fica aqui comigo e bora passar por ele. Primeira alteração que nós tivemos foram nas masmorras, onde eles mexeram nos layouts, otimizando diversas masmorras em todas as áreas para minimizar a necessidade de retroceder. Ao todo foram 9 masmorras alteradas. A chance de ocorrência dos eventos em masmorras foi aumentada de 10% para 60%. Basicamente foi só isso dentro dos eventos. Na jogabilidade das masmorras nós tivemos 10 pontos melhorados. E entrando nas classes, de modo geral, efeitos como atordoamento e congelamento agora podem ser aplicados a monstros de elite pelo dobro do tempo antes que eles fiquem implacáveis. Eles revisaram também as habilidades de classe para garantir que todas as classes tenham acesso a habilidades suficientes para remover efeitos de controle ou balanceamento. E atualizaram também a eficácia de diversos poderes lendários. Já da classe Bárbara, foi mais bufado que nerfado. Nós tivemos aí 3 buffs e 2 nerfs. O Druida tomou 3 buffs e uma correção de transformação. O Necromante tomou 1 buff e 3 nerfs. A Renegada tomou 3 buffs, não sei como, porque já é forte que dói, mas tomou 3 buffs, cara. E a Maga teve 5 buffs e 1 nerf. Nas interfaces nós tivemos 7 correções. Nos confrontos arrumaram problemas de mecânica, principalmente do açougueiro, outros chefes e alguns mobs. Nos porões nós tivemos 4 minorias e uma delas, graças a Deus, aconteceu. Que sempre que nós concluirmos um porão, nós teremos um baú de recompensa no final dele. E na qualidade de vida em geral, nós tivemos aí 4 correções. No cheiro usado, será que o lançamento do Diablo 3 foi tão frustrante assim para Blizzard que parece que eles estão realmente preocupados agora com a franquia do Diablo, que já deveria ter sido cuidada, feito um diamante dentro do início. O que vocês acham sobre essa postura da Blizzard? Será que eles vão continuar nessa pegada? E eu espero que sim, gostaria de saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like no vídeo para me ajudar e ajudar a crescer essa comunidade, cara. Vamos crescer essa comunidade. Me ajudem isso, eu posso contar com vocês. Obrigado aí de coração. Tamo junto, até a próxima. Obrigado aí pelo seu tempo. Até mais, fui.